Tá cerrado do Edinho, Gabriel, movimenta pra Rafinha, botou na frente, ainda Rafinha, contra Carlinhos, e é pênalti pro Flamengo! Pênalti de Carlinhos em cima do Rafinha, é abraçado pelo Léo Moura, cartão amarelo pro jogador do Fluminense no bolo, me pareceu pro próprio Carlinhos. Olha aí o lance, ó, por trás, led o Carmoni. Teve uma carga do Carlinhos por trás em cima do Rafinha. Vem aí, Renato Abreu, perna esquerda, partiu pra bola! Gol! Renato Abreu, pro Flamengo! Aquela cobrança clássica em que você desloca o goleiro, Cavalieri caiu pra direita, a bola entrou no cantinho esquerdo. Renato Abreu ampliando a vantagem do Flamengo, fazendo 2 a 0 no final do primeiro tempo do Fla-Flu aqui em volta redonda. Cobrança inapelável, bateu muito bem, ele tem 3 gols no estadual, os 3 aqui em volta redonda.